Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e essa é uma dica do Adobe Audition para quem tem problema de vista Não, estou brincando, mas para quem quer dar um zoom no seu projeto, seja para mais ou para menos Existe zoom para menos? Sim, sim, existe zoom para menos, para mais? Obviamente Então vamos lá, eu vou fazer uma gravação e depois eu vou mostrar para vocês os botões Vamos lá Viva, viva, viva a sociedade alternativa Mais uma gravação, vou usar a track 2, a faixa de baixo, apertando o R Viva, viva, viva a alternativa Aí, vou gravar em mais um canal Perceba que cada vez que eu vou utilizando um canal diferente, eu estou apertando aqui o multi Que é um mudo, para que eu não ouça outra voz, para que ela não me atrapalhe Isso eu já ensinei em uma videoaula passada Viva a vida Viva, 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 viva Viva, 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 viva Terminei o meu projeto Bem, como vocês puderam ver O meu projeto Ele tem Quatro faixas, quatro vozes Ok? Vamos ouvir essas quatro vozes Para ouvi-las, basta Clicar o espaço Do seu Do seu teclado Ok? Viva, viva Viva, viva Viva, viva, viva Viva a sociedade Amém, amém, amém Só palhaçada, né gente? Raul, seja que não escute eu fazendo isso Vou dar Só Uma tirada aqui do Tic-tic-tic, é em que eu estou Fechando os canais Vou pegar essa voz aqui, ó Clicar nela duas vezes Viva a vida Vou transformar ela em Em couro, tá Então, ops, venha Venha, 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 venha Vou selecioná-la toda Vou vir em effects Vou vir em Delay effects Vou vir em Eu acho que é Choros Eu escolho a opção Choros E vou escolher a opção Wide and Tick Para que se transforme em Parece que mais de uma Uma pessoa está Está falando Viva a vida Viva, viva, viva Ok Vou abaixar Vou vir aqui Novamente em effects Vou vir em amplitude, amplified, fade E vou abaixar um pouquinho o volume Ok Tirei Beleza Vou dar uma redadinha aqui Esse é o meu projeto, tá Eu vou ensinar uma coisa besta Estou ensinando uma coisa besta E dando um maior trabalhão Mas é só para vocês Vocês entenderam o que dizer Vamos lá Vamos lá Vou colocar um reverb Que eu geralmente gosto de colocar reverb De voz Então eu clico na voz Principal aqui Duas vezes Vem delay Vem effects Delay effects Studio reverb Vou escolher a opção médio Depois Eu vou vir aqui Novamente em effects E vou escolher a opção filters Vou vir na opção Center channel extractor E vou escolher a opção Amplified vocals Que é para o vocal Ele ficar Mais alto E ele ter uma amplitude maior Beleza? O vocal principal Vou colocar também Um reverb Nas outras vozes Clicando duas vezes Em cima delas Venho em effects Depois Vem em delay effects Vou vir em studio reverb O mesmo efeito Que eu tinha colocado Na primeira Ok? Aqui nessa daqui também Cliquei duas vezes Estou ouvindo em effects Delay effects Studio reverb Vocal reverb médio Ok? Só para ficar uma coisa assim Bonitinha Vou selecionar tudo Tudo Selecionei tudo 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 E vou arredar Tá bom? Porque no começo Vocês viram que tem um barulhinho Um barulho aí Reday Vem tudo junto Ok Vamos Ouvir Viva 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 a sociedade Amém 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 Se eu quisesse tirar Essa voz Que está falando Viva Viva Amém 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 É só vir aqui E clicar no mute E a linha Iria desaparecer Exemplo Vamos lá Estou Clicando no espaço Para poder reproduzir Viva 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 a sociedade Alternativa Bem Aí Vamos supor Que você está no seu projeto Você está Ah mas eu não estou conseguindo ver Muito bem Tem muitas vozes Eu quero dar um zoom Deu a louca em você Você quer dar um zoom Como é que você faz? Toda vez que você quiser dar mais zoom Você vai vir aqui Olha aqui Zoom em Vertically Vertically E assim você vai tendo um zoom Maior Ok? Se você quiser diminuir o zoom Você vem em Zoom out Vertically Eu não sei como falar Mas tudo bem E você vai diminuindo Está vendo? Isso serve para quê? Às vezes O meu projeto ali Ele tem quatro Só tiveram quatro vozes Mas se eu Se o projeto tivesse lá Cem vozes Vinte vozes Para você talvez se situar Você saber exatamente onde você está Essa técnica ajuda um pouquinho Esses botões na verdade Te ajuda a Saber o andamento Onde você está Beleza E fazer uma organização melhor do seu projeto No Adobe Audition E lembrando Quando você clica neles Não muda nada no seu projeto Você só Simplesmente vai ter Uma visão Mais próxima Ou mais afastada Do seu projeto Viva 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 a sociedade Alternativa É isso aí gente Fica a minha dica De utilizar o zoom Vertically Vertically Eu não sei Me ajudem aí com a pronúncia Se vocês souberem falar direitinho o inglês Ok? Até o próximo Até o próximo vídeo Inscrevam-se Bye Fui Tchau Tchau